A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que badut! Ayo surapá-la. Ini terbalik, o cabelo. Mita. O que é, Roy? Ayo nunca entrar em casa. Você pode ir para o lugar de dormir se eu entrar em casa. Ok. Lupa o problema. Agora, nós vamos juntos. O que é que é? Não há, senhor. Não há. Não há. Não há nada, senhor. Amanhã, nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pessoa vai estar no gasto. Vamos lá. Não há nada. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, meu amor. Temos de idade. 21 anos. Agora só. O que é o problema agora e amanhã? Seu dia já pedi? Entra. Tem que ser um alheio. Ok. Fez o olho. Ayo. Não se abriu antes de pedir. Veja. Ah. 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 Coba jarinya. Ah. Pas. Persis di jarimu. Ah. Terima kasih, ya. Humph. 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Roy, saya percaya kamu memintai saya Tapi saya minta, jangan kamu sia-siakan kepercayaan saya Kamu adalah laki-laki kedua setelah ayah saya yang saya cintai Buat, Tad? Kalo permudian tanya aku, bila aku sudah berhenti, sudah lama dari sini Ada apa? Sudah, enggak perlu tahu urusannya Kalo permudian tanya aku, bila aku sudah berhenti 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 Baik, kelihatan segar Bagaimana, ayo kesehatan? Good, good Ya, kan selalu patuh sama peraturan ya, toh Ya, kalo sudah berumur begini Kita harus disiplin di segala bidang Ya, ya, ya Bagaimana? Sudah ketemu calonnya? Ah, ya Sudah saatnya ayo beristirah lagi Para mitai kerasa sudah bisa mengertihan Baik, tidak mau berbagi cinta dengan mitai Ayo, ayo, akan terlihat ke kamarnya Ada apa lagi, Nenita? Cuma masuk angin, Om Banyakkan belajar kali Nanti, Om periksa Dan, hidung di luar Jangan terlalu dipaksakan belajar Mita harus jaga kesehatan Bagaimana, basnya? Lagi? Bungu tanya, Mita Siapa yang melakukannya? Mita mesti terus terang Siapa yang melakukan? Menkul, ya? Mita mau Bungu yang bicara ke daya? Jangan, om Mita takut, om Jangan disembunyikan Ayah harus tahu Supaya dia bisa ambil tindakan selanjutnya Ay, Mita Bilang Mita mesti terus terang Mita takut, om Tolong mita, om Mita takut Ayah! Mita takut Mita takut Mita takut Mita takut Mita takut Jangan kau Se inscreva no canal. Eu posso me matá-Mu Se eu quiser Me desculpe com a Pramita Me casse Depois de sua filha Vocês devem se morrer Boa noite, irmão Boa noite, irmão Boa noite, irmão Para que ele não morrer Eu só quero aprender Sim, mas não é assim Ele pode se juntar com a Hakim Sim, não é assim 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 Sim Sim, não é assim Sim 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 Amém. 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 Cause heinsもの lekker. No problem. Amém. Amém. Se eu não tenho medo, eu vou te dar de você. Não é louco, ah. Eric Gata, deixe-me. Você não tem a janela antes de ir lá. Não tem problema. Vamos lá. Eu tenho permissão, Jule. Mari. Não há um lugar de ir à casa com eu. Você não sabe que o campus é um lugar grande. Você não sabe que o campus é um lugar. Se você não acredita, não é um lugar. Você é um lugar. Andrin, eu vou embora. Você não vai me amar com eu. Eu vou embora. E aí, eu vou embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Archi, por que você... Oh, eu não sei muito bem, Archi. Você é mais saudável quando você está marcando assim. Ok, vamos lá. Você é bonita, eu gosto de beijo para você Você é mais tão bonita Você é mais bonita Você não tem nada bapak ardi lhe 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 Não fique mal, bapak Bapak devem ser sempre se tornam Bapak ajari para você Biar você se tornam Ayo Bapak devem ser Eu vou tentar Basta me dar o tempo Então eu tenho que entender Eu tenho que ir lá Você tem que entender Ok, eu não quero se tornam Amir com oitro Mas eu me desiste quando você me manda de novo. Porque é o Ardi, não? Porque você não se torna, você é muito afoçada. Mas você, o que eu não se torna se torna com um homem a uma pessoa de outro cara? Ardi não sei, não é ele que você é, mas eu. Porque eu sou a você. Eu não gosto de falar que você se torna com um homem que me ama. Mas eu não sei se torna, você se torna se torna se torna com um homem que me liguei para você. Por que você está sempre contra-se? Por que eu nunca me enganquei a você? Se você é com outra pessoa? Você é cemburú? Cemburú que você vê que você está tendo normal. Só ela pode fazer você com a doença. Normal é muito bom. Vina! Você vai amanhã para minha casa. Você é por que? Você está mais. Você está mal. Mas você não vai chegar amanhã. Sim, obrigado. Você vê? Você está com a Ardi? Está com a Ardi. Ok, tchau. O princípio de Rio! Você está com a Ardi? Você tem a Ardi? Você está com a Ardi? O gana? Você está com a Ardi? Não, não, não. Eu quero ver, eu vou ver. Mas é que eu me engano? Como você quer ver? Eu gosto de você. Eu quero ver. Eu te chamo. Eu acho que eu não sei. Eu não sei se você é uma pessoa que você não tem. Eu vou pegar o meu filho Vamos 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 Abertura 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 Terima kasih Afrika Ikan Ayo 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não. não. Não, 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 não. 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 não, não. 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 não, não. não. não, não. não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não, 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 não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vámona, né? 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 Vámona, né?